Então vamos lá, antes de testar nós precisamos de fazer algumas configurações aqui Porque ele inicia esse menu, ele chama esse menu na verdade, ele cria ele quando, para que fique bem claro Essa classe MainViewModel é instanciada Então quando ela é instanciada e entra aqui no construtor, ele carrega o menu Então quando o construtor dela é chamado, ele carrega o menu Então nós temos que fazer esse construtor ser chamado de forma dinâmica Antes aqui só coloca o seguinte, eu vou colocar aqui logout page Ah, mas vai ter uma página para logar? Não Pode colocar só um nome aqui de referência, porque aí depois nós programamos o seguinte Se o page name for igual logout page, é porque então ele vai dar um application kit Ele vai sair dessa aplicação, é só para a gente ter uma base para poder programar alguma coisa em cima ali De quando o page name for igual a isso, em vez dele redirecionar para essa página, ele sai da aplicação É basicamente isso, então é preciso ter uma referência aqui Inicialmente nós vamos estruturar dessa forma Aqui então vamos fazer o seguinte Vamos dentro de... Dentro da nossa página do menu em si, do menu page, vamos abrir ela aqui Menu page No xaml dela Esse label não nos interessa mais O que tem que aparecer lá não é um label falando que essa é a página do menu E sim os itens desse menu Então aqui dentro dessa informação do menu page Nós vamos colocar um list view Esse list view, eu já vou explicar ali o que ele faz Então vamos andar junto para vocês Basicamente é um list view que vai ter um bidding Ah, o que é esse bidding? Esse bidding tem que ter exatamente o mesmo nome que você colocou aqui Quando você gera o seu menu Então quando eu gero o menu é quando eu puxo a classe dele com observable collection É esse mesmo nome que eu dei como referência para ele Então aqui ele vai entender que essas informações que eu estou bendando É justamente daquele objeto menu Essa informação de true é para que ele mantenha as linhas do mesmo tamanho Então a gente não precisa ficar configurando o weight de cada uma delas Aqui ele cria então um list view, propriedade padrão Um data template e uma view cell Que é cada item de um list view Depois a gente vai trabalhar bastante com list view Propriedades dele, formatações Então tem muita coisa aí bacana vindo nessa série de e-commerce Aqui nós vamos ter então um grid com as opções de colunas desse list view E eu estou falando que essa minha primeira coluna Ela vai estar definida como automática O que recebe a primeira coluna? Ela recebe uma imagem Logo aqui embaixo vocês vão ver a propriedade de imagem Então eu quero que a largura dessa imagem seja de forma automatizada Se está lá na pasta com 50 Se é 50 que ele vai mostrar naquele dispositivo de tela É 50 que vai estar aqui Então é uma forma de estruturar Na próxima coluna que é texto Eu quero que ele mostre todo o conteúdo dele Então um asterisco ali Para que ele mostre aí toda a largura Daquela coluna também Que vai receber um label E esse label ele recebe o seguinte O meu primeiro campo do meu list view Ele recebe um icon Se você voltar lá no seu binding Que é quem? O menu A propriedade ícone dele vai estar setada aqui Pronto Ele sabe o que ele tem que carregar Se você verificar aqui o seguinte Essa próxima Que é o label O label recebe qual propriedade? O label vai receber a propriedade de título Ele está bindando ela Lá nós temos também a propriedade de título E assim por diante Então ele consegue entender aquelas informações Que existem aí Dentro do seu menu Ok Excelente Beleza Temos então já A listagem por enquanto Desses itens Só que Tudo isso só acontece Quando essa classe É chamada Quando o load menu Que está dentro do construtor Dessa classe view model É chamada Beleza Mas e aí Como que eu faço Para isso ser chamado? Então nós vamos precisar De criar Uma outra classe aqui Para que isso aconteça Então eu vou vir aqui Dentro do meu projeto principal Vamos criar uma pasta Porque vão ter várias classes No decorrer do projeto Que são desse tipo Que chamam Um construtor Geralmente Vocês vão encontrar isso Dentro dos projetos aí Como infraestrutura Então eu vou chamar ela aqui De infraestrutury Ok É somente uma pasta Para infraestrutura do sistema Botão direito Adicionar classe Se você não quiser fazer nela Não tem problema Você pode colocar essa classe Onde você desejar É só uma questão aqui De organização dele E essa classe Eu vou chamar ela De justamente De Instância Porque é isso que ela vai fazer Ela vai instanciar uma classe Que classe é essa? Essa classe nós vamos definir Como locator Por que locator? Porque o locator Ele vai ser justamente O componente O objeto Que eu vou utilizar Para chamar Para instanciar Aquela minha classe Então o instance locator Vai ser o nome dessa classe Que vai instanciar Essa minha main view model Vamos fazer essa instância E testar na próxima aula E aí E aí